Questão sobre sinalização viária. A sinalização vertical, o que é sinalização vertical mesmo? São as placas. Ela é classificada de acordo com a sua função. Compreendendo os seguintes tipos. Que tipos são esses? Ficou vago. Placas é sinalização vertical, não é um tipo exatamente. Você está falando que são placas. Beleza. Marcas no solo. Aqui está o problema. A sinalização que é fixada no solo, são as pinturas no pavimento, no asfalto, não é vertical. Essa sinalização aqui é chamada de horizontal. Eu sei que você tem dificuldade em lembrar do que é vertical e do que é horizontal. Então, guarde isso. Vertical são as placas. Tem lá uma placa de proibição. Isso é sinalização vertical. Agora, aquilo que vem no pavimento, pintado no pavimento, a faixa de pedestres, a linha de retenção, o que vem pintado no pavimento é horizontal. Está no solo. Solo é chão, pavimento, asfalto. É horizontal. A questão aqui está falando de vertical, que são placas. Não tem nada a ver com horizontal. Então, já elimina essa letra A. As placas de proibição. Beleza. É um tipo de sinalização vertical. De novo, olha aqui. Marcas no solo. Então, aqui que está o problema. Apito do agente é sinalização sonora, não é vertical. Então, está fora também. Aqui foi. Regulamentação. Beleza. Tem as placas de regulamentação. Gestos do agente. Gesto não é sinalização vertical. Sinalização vertical são placas. Então, aqui está fora. E gestos do condutor também está fora. Placas de regulamentação. Ok. Placas de advertência. Ok. Placas de indicação. Ok. São exatamente os três grupos de placas que existem. Beleza. O DETRAN poderia facilitar a sua vida colocando aqui, ao invés de vertical, colocar placa. Coloca assim. A sinalização feita por meio de placas é classificada de acordo com a sua função. Se ela tem a função de alertar, ela vai ser uma placa de advertência. Se ela tem a função de indicar locais de atrativos turísticos ou serviços prestados à via pública, ela vai ser uma placa de indicação. Se ela tem a função de proibir ou obrigar alguma coisa, ela vai ser uma placa de regulamentação. Mas o DETRAN não quer facilitar a sua vida. Por isso ele usa esses termos técnicos. Sinalização vertical, você precisa saber que são as placas. Sinalização que está no solo, você precisa saber que é a horizontal. Aquela que está pintada no asfalto, no pavimento. Para você não misturar isso aqui na hora de resolver questões na prova. Resposta D aí, confirmada para você. Questão de direção defensiva. A distância percorrida do momento em que o freio é acionado até a parada total do veículo é chamada de... Isso aqui é o seguinte. A gente estuda na matéria de direção defensiva que o motorista está lá dirigindo, tranquilo, de boa, de repente ele vê um perigo. No momento que ele vê, até ele tirar o pé do acelerador e levar no freio, chama-se tempo de reação. É percepção e reação. Pode aparecer assim na sua prova. Mas reação, vai ter que ter reação ali. Que é o tempo que ele demorou para reagir. Ele tirou o pé do acelerador rapidamente, o mais rápido que ele pôde e pisou no freio. Nesse tempo que ele tira o pé do acelerador e leva no freio, o carro ainda não está parando. Ele ainda não acionou o freio. Ele tira do acelerador e leva no freio. Professor, mas isso é muito rápido, realmente. É menos de um segundo. Menos de um segundo. Um. Pronto, ele já reagiu. Menos que isso. Mas nesse tempo ele não está freando ainda. O veículo só começa efetivamente a ser freado no momento que ele aciona o freio. Que é o que está aqui. O freio é acionado. No momento que ele pisou no pedal de freio, aí o veículo começa a ser freado. E dali, do momento que ele é acionado o freio até a parada total, ele ainda percorre alguns metros. E como é que chama? E é exatamente isso que a questão está pedindo. Acionou o freio até a parada total, é chamado de quê? Distância de percepção? Não. Percepção vem juntinha com a reação. Percepção vem de perceber. Viu o perigo e reagiu. Tirou o pé do acelerador, levou no freio. Essas duas aqui trabalham casadinhas, tá? Então não é essa. Distância de segmento? Não. Distância de segmento é a distância que você mantém em relação ao veículo que está na sua frente. Você está seguindo ele. Você mantém ele em uma distância de segmento. Que pela direção defensiva é de dois segundos no mínimo. Já aprenderam isso, não já? Então não é isso também. Seria então distância de frenagem, professor? Sim, exatamente. É do momento que você freia o veículo até a imobilização total. Tempo de frenagem. Acionou o freio, começa o tempo de frenagem. Essa é a resposta. Ou seria distância de reação? Não, não é. Distância de reação é casadinha com essa aqui de cima. Ela vem no primeiro tempo. Então no primeiro momento aqui, é percepção e reação. Vou colocar só a primeira letra, tá? Percepção e reagiu. Percebeu e reagiu. Aqui, ó, é o tempo de frenagem. E aqui é onde ele parou. Ok? Beleza? Então, tempo de percepção e reação, tempo de frenagem e tudo, quando você sombra tudo, aí junta tempo total de parada. É assim que funciona. Letra C é a resposta aí, hein? Boa, essa cai direto em prova. Você liga aí, hein? Questão sobre processo de habilitação. Quando fala câmara, o pessoal de cara confunde com câmera, de filmar, de fotografar. Não é, tá? É câmara. Também não é câmara de ar, de pneu, não. Quando você lembra de uma câmara de vereadores, você pensa o quê? Um grupo, não é? Uma câmara de vereadores é um grupo de vereadores. Essa câmara aqui é um grupo também de pessoas, especialistas, que vão debater temas relacionados a trânsito para ajudar um desses órgãos aqui a criar as normas complementares de trânsito. Então, veja bem. A pergunta é quem é que cria essas câmaras temáticas? É esse bacana aqui, ó, o Conselho Nacional de Trânsito. Por quê? Porque é o Conselho Nacional de Trânsito que cria as resoluções. Isso não é lei. Lei é o Código de Trânsito Brasileiro. Resolução é uma norma complementar. Por exemplo, lá no Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo 14, que vai do artigo 140 ao 160, fala que para a pessoa dirigir ela precisa ter uma CNH, uma PPD, uma ACC, mas não cuida dos detalhes, não. Mas, espera aí, como é que vai ser esse processo de habilitação dessa pessoa? Como é que ela vai obter essa habilitação? Então, o Código fala que a pessoa tem que ter habilitação. Mas não explica como é que ela vai fazer. Quem é que explica como? São as resoluções, que são normas complementares, complementam o Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Hoje, na data de gravação desse vídeo, a resolução que complementa esse artigo 140 do CTB é a resolução 789 de 2020. Se você procurar aí no Google, 789 de 2020, resolução do CONTRAN, você vai ver que é ela que explica direitinho todo o passo a passo que você tem que fazer para tirar a sua carteira. Inclusive, aquelas faltas que a gente comete na hora do exame, perde ponto, pode ser reprovado, né? Tem tudo lá nessa resolução. Se você tiver assistido esse vídeo já há bastante tempo que ele foi gravado, certamente essa resolução já foi substituída por outra. Mas aí você vai entrar nas resoluções do CONTRAN, você vai ver que essa aqui foi revogada pela resolução tal. Aí já te dá o número da próxima resolução. Então o CONTRAN publica resoluções, que são normas complementares, com base nas ideias que esse pessoal aqui dá. São os especialistas das câmaras temáticas, é que dizem, precisa disso, 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 disso. O CONTRAN vai e coloca aquilo numa resolução e publica. Então expliquei, dei uma mini aula aqui para você entender como é que isso funciona. Próxima vez perguntar quem é que cria as câmaras temáticas. É o órgão nacional, é o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem. Curso de reciclagem. Quando? Suspenso do direito de dirigir. Veja bem, ele acumulou ali pontos, seja 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha. Essa pontuação vai ser 20, 30 ou 40. Ou então ele cometeu alguma infração específica que leva à suspensão. Dirigiu embriagado, recusou a fazer o teste do barcômetro, coisa do tipo. Esse cara vai ter o direito de dirigir suspenso. O DETRAN recolhe a carteira dele e fala, você vai ter que ficar tanto tempo sem poder dirigir. Quando o DETRAN devolver a carteira dele, para ele voltar a dirigir, ele tem que ter feito o curso de reciclagem. Inclusive tem que ter passado na prova teórica. Porque tem uma provinha no final, tá? Então sim, o condutor será submetido a curso de reciclagem quando tiver o direito de suspenso. Aqui, ok. Quando caçada a sua CNH, o que é uma CNH caçada? É diferente de suspensa. Suspensa, o DETRAN recolhe, fala que você vai ficar tantos meses sem poder dirigir, mas depois devolve a sua habilitação. A caçada não. Nunca mais você vai ver aquela habilitação. Nunca mais você vai ver. Tem que esperar ali um tempo, dois anos, nesse caso de CNH, dois anos, e então começar um novo processo de habilitação. É, passar ele por todos os exames novamente, psicológico, teórico, de direção, tudo. Ele vai tirar uma nova habilitação. Agora você pensa, se esse cara teve habilitação caçada, ele não tem habilitação mais. Para que ele vai fazer curso de reciclagem? Reciclagem é para quem é habilitado. Esse motorista aqui não está muito educado, não, ele precisa se reciclar. Ele é um motorista ainda, está suspenso só. Agora, se ele perdeu a habilitação, não tem reciclagem. Ia tirar outra, né? E o curioso, que há até pouco tempo, a legislação recomendava, não impunha, o curso de reciclagem, no caso de caçação. Que é para ele retomar, pegar uma outra habilitação, a nova, a caça que já foi caçada. Ao invés de fazer o curso teórico de habilitação inicial, ele teria que fazer um curso de reciclagem. Hoje não é mais assim. Então, caso você seja instrutor, esteja assistindo aqui, a correção dessa questão. Não existe mais curso de reciclagem em caso de caçação da CNH. Aqui está fora. Cometer duas informações, certamente o Detran quis escrever aqui, infrações, né? De natureza média. Não, cara. Se cometer duas infrações de natureza média, não vai dar curso de reciclagem, não. Absolutamente não. Nem que fosse duas gravíssimas, daria. Para ele chegar na suspensão, teria que ser três gravíssimas, que aí ele somaria 21 pontos, ou seja, já excedeu o limite, que no caso, chegou em 20, já suspende. Então, três gravíssimas seriam 21, e aí teria que fazer curso de reciclagem. Mas média? De jeito nenhum. Se fossem aqui, para o cara ter a suspensão do direito de dirigir, fazer curso de reciclagem, cometer infração média, só média, ele tem que fazer 40 pontos. Seriam 10 infrações médias. É infração para caramba, né? Então, não é. Cometer qualquer infração de natureza grave, qualquer, é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Ensine-se macete. Quando aparece uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E, nesse caso, ela é falsa. Não é qualquer infração. Aliás, nenhuma infração grave dá suspensão. Se fosse gravíssima, algumas infrações gravíssimas dão a suspensão, como dirigir embriagado, por exemplo. Mas grave? Nenhuma. Então, aqui está fora, ficamos mesmo com a letra A. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor penalizado com 5 pontos em seu prontuário, cometeu uma infração de natureza, Antes de responder aqui, eu gostaria que você preste atenção nisso. É muito comum vocês virem por aí prontuário. Esse prontuário, na verdade, se refere ao RENACHI, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Então, esse prontuário é o número desse RENACHI aqui. Se ele levou 5 pontos, ele cometeu uma infração grave. Aí você vai lembrar daquele... A leve são 3 pontos, a gravíssima são 7, a média 4 e a grave 5. Isso é um acrescente, tá, gente? São 3, 4, 5... Poderia ser 6 aqui, né? Mas para complicar a vida da gente, eles colocaram 7, saltaram 1. Então, aqui é leve, média, grave e gravíssima. Lembrando que, infrações que levem à suspensão direta, não registra essa pontuação. Por exemplo, dirigir sob efeito de álcool ou substância entorpecente. Soprou ali o etilômetro, constou o índice ali, não pode, tem que ser zero, né? Obviamente, já descontada a margem de erro. Então, deu qualquer índice, a infração de trânsito, gravíssima, vezes 10, da suspensão do direito de dirigir. Pode ver que a própria punição do dirigir sob efeito de álcool já dá a suspensão do direito de dirigir. Não precisa de ficar somando ponto. Ah, peguei aqui, dirigindo o embriagado. Já dá a suspensão. Então, nesses casos, não registra ponto não, tá? Fica ligado nisso, que tem gente errando isso em prova direto. Mas aqui a questão foi fácil. 5 pontos, infração grave, letra D de dado. Questão sobre normas de circulação. Em local sinalizado com linha de divisão de fluxos do tipo simples, seccionada, o condutor, alguma coisa vai entrar aqui. Deverá aumentar a velocidade? Não poderá transitar? Poderá efetuar a ultrapassagem? Não poderá ultrapassar? Falei agora na alternativa anterior, na questão anterior, que quando você identificar duas alternativas brigonas, a resposta necessariamente tem que ser uma das duas. Se você perceber, a letra C fala que poderá ultrapassar. E a letra D diz que não poderá ultrapassar. São brigonas. Se são brigonas, a resposta vai ser ou essa ou essa. Aprenda isso. Isso é um macetaço. Já vou eliminar a letra A e a letra B. Não vou nem ler. Nem ler. Porque eu já descobri que aqui tem duas brigonas. Uma brigando com a outra. Uma fala que pode ultrapassar, a outra fala que não pode. Tem que ser uma das duas a resposta. Ah, mas agora eu não sei se é a C ou se é a D. Você vai chutar, mas aí você tem 50% de chance de acertar. Beleza? Mas aí você vai analisar a questão com calma. Linha de divisão de fluxos é aquelas linhas que vêm dividindo as faixas de trânsito. Você tem um carro subindo, tem outro carro descendo e tem uma linha dividindo aqui as faixas. Não é? Perceba que aqui está falando seccionada. O que é seccionada? Seccionada é o mesmo que pontilhada. É isso aqui. Pontilhada. Quando você vê essa linha pontilhada, seccionada, pode ultrapassar ou não pode ultrapassar? Pode, não é? Então essa aqui é a resposta. Sambar e Love, mais uma foi para a conta. Questão sobre norma de circulação que diz em um cruzamento com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que vier pela direita, vier pela esquerda, vier da via mais movimentada, ou já estiver circulando pela rotatória. Gente, as regras de preferência são três. Tem que memorizar isso. Uma, duas, três. Nessa ordem que eu vou colocar aqui para você. A primeira é a rodovia. Se tem uma rodovia cruzando com outra via, a preferência vai ser de quem está na rodovia e ponto. Não, professor, não tem rodovia. A questão aqui não está falando de rodovia. Então vai ser a rotatória. É a segunda regra de preferência. Tem rotatória? Sim. Então a preferência é quem estiver circulando por ela. No caso, vai ser aqui a letra D. E a terceira é aquele que vier pela direita do outro. Perceba que a letra A e a B já fizeram logo menção a isso aí. Um está falando que é da direita, outro está falando que é da esquerda. e da esquerda não é mesmo porque não existe. Mas a direita. Eu sei que alguns podem cair na tentação de marcar direita. Ele aprendeu que quem está direita tem preferência. Sim. Só que a direita é a terceira regra. Terceira. Antes dela vem a rotatória e vem também a rodovia. Viu? Então se você marcou direita, o que você fez? Você passou essa direita aqui na frente da rotatória. Não pode. tem que ser na ordem que está aqui. Perceba que a questão disse rotatória. Tem uma alternativa dizendo que quem tiver na rotatória tem a preferência. A resposta é ela. Então letra D aí confirmada como resposta dessa questão. Questão sobre direção defensiva que diz entende-se por condições adversas situações inadequadas geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito. Olha, as condições adversas são luz, questão de iluminação, tempo, que é o clima se está chovendo, se está ventando, se está calor, se está frio. A via. Eu até imagino que a via é uma circunstância que está por conta aqui das autoridades de trânsito. O órgão que tem circunscrição sobre a via é aquele órgão responsável por zelar pela boa manutenção, bom estado de conservação da via. Então entraria aqui. Então nós temos luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. O trânsito até tem, parte da responsabilidade aqui são as autoridades também, os órgãos de trânsito, mas nem tudo, tem coisa que vai depender do motorista mesmo. Veículo e condutor, então, a autoridade tem nada com isso. Então, gente, falar que é exclusivamente responsabilidade das autoridades, está errado. Então essas condições adversas, seriam condições pessoais do condutor ou fora do seu controle, que podem causar sinistros, no caso, acidentes, essa é uma, as condições pessoais do condutor é uma das adversidades, se ele está cansado, preocupado, com sono, então tem algumas condições relacionadas ao condutor, condições adversas, que são condições perigosas. Mas o problema todo está aqui, fora do seu controle? Não, se você percebe que você está com sono, está no seu controle. para o carro e vai dormir, vai descansar ou nem assuma a direção do veículo. Está preocupado? Está estressado? Seja lá qual for um problema pessoal, está doente? Está vendo? São problemas, adversidades, perigos que estão relacionados ao condutor, mas não estão fora do controle dele, não, estão sob o controle dele. Ele é que vai decidir se ele assuma a direção do veículo ou não. Então, esse fora do seu controle aqui, não. condições geradoras de riscos de sinistros de trânsito. Sim, condições adversas são condições que propiciam, geram riscos de sinistros de trânsito. Quais são eles? Vamos repetir, não dá para escrever aqui, não tem espaço, está vendo? Mas você anota aí, luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. São seis. Ah, meu professor falou que são oito, é porque em veículo ele inclui também passageiros e carga. Para mim, passageiros e cargas está dentro de veículos, mas se você quiser considerar oito, problema nenhum também. Então, luz, tempo, via, trânsito, veículo com passageiros e suas cargas e condutor. Sim, são essas as condições geradoras de riscos e perigos que podem ocasionar em sinistros de trânsito, acidentes de trânsito. Aqui está ok. Situações normais no trânsito, não, não é normal, não. É comum, são situações comuns. Chuva, por exemplo, serração, neblina, é comum, mas normal no trânsito, que por distração do condutor pode gerar sinistro, não vou nem dizer distração, mas por negligência. Ele negligenciou, está chovendo e não diminuiu a velocidade. O carro está com pneu careca e ele não fez a manutenção. Está vendo? Então, não é normal, não. Até é comum, mas normal nunca vai ser. Letra D está fora, confirmando aí letra C a resposta dessa questão. Questão sobre sinalização viária. Esta placa adverte sobre o cruzamento, esta placa aqui, ela adverte sobre o cruzamento entre rodovias ou seria entre, ou adverte sobre o cruzamento com barreira, cruzamento com barreira. letra C, com linha férrea, ou letra D, com semáforo. Bom, o significado dessa placa é cruz de Santo André. Cruz de Santo André representa que a gente vai estar divertindo, alertando o condutor que ele vai cruzar com a linha férrea. Essa aqui é a resposta. eu sei que tem gente que ficou, mas se é com barreira, sem barreira, porque existe sinalização também, indicando, advertindo, aliás, sobre o cruzamento com linha férrea, com barreira, sem barreira. Tudo bem, mas não é nesse caso aqui. Se é com barreira ou sem barreira, esta placa aqui não diz, ela apenas diz que é cruzamento com linha férrea, ou rodoferroviário. Preste bem atenção nisso. pode vir na prova também escrita assim, rodoferroviário, rodoferroviário, que é de uma rodovia ferroviária, para onde anda trem. Letra C aí, confirmando a resposta para você. Questão sobre direção defensiva. O cinto de segurança que oferece maior proteção é o, agora sim, esse cinto de segurança aqui é o cinto de segurança que os ocupantes do veículo utilizam, tá? Que oferece maior proteção, qual que é? o diagonal, o subabidional, o três ponto ou o pélvico? Deixa eu tentar desenhar uma pessoa aqui, eu sou péssimo para desenhar. Pela amor, quem depende dos meus desenhos, toma pau. Ó, isso aqui, ó, ó, cabelinho, aí. Vou mudar a cor da caneta aqui para ficar bem bacana o negócio. Imagine, ó, esse cinto aqui, ó, que pega daqui até aqui, ó, ele é um cinto diagonal, beleza? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso, não consigo. Vamos pegar uma outra cor, então, para não misturar isso tudo. Subabdominal é aquele cinto que só pega embaixo, ou seja, sub é abaixo, abdominal abaixo do abdômen. Presta atenção, tanto o verdinho que eu desenhei quanto o azulzinho são cintos de dois pontos, ele tem um ponto aqui preso no outro ponto aqui, dois pontos. E esse subabdominal também de dois pontos, ele prende aqui e aqui só. Professor, nunca vi cinto que só prende aqui e aqui, não, eu já vi que prende aqui, aqui e aqui, que seria o de três pontos, né? Pois é, o mais comum nos carros hoje é isso, de três pontos, ele prende aqui, aqui e aqui, um, dois, três. Ele faz um ver meio de lado no corpo da pessoa, né? Só que existe, tá gente? No banco de trás, até de carros novos, você ainda encontra no lugar, quem está sentado no meio ali, cinto de dois pontos, subabdominal, não é verdade? Esse aqui, no banco de trás, né? E em alguns veículos mais antigos, você encontra esse diagonal, que pega só aqui em cima, beleza? Não é comum nos carros novos, mas existe. Esse cinto pélvico aqui, o que é a pélvis? Essa região mais baixa. Cinto pélvico e cinto subabdominal são a mesma coisa, tá? Esse é esse aqui, esse é esse aqui. E aí vem o de três pontos, que é aquele que prende aqui, aqui e aqui. Ele faz isso, ó, pum, pum, na pessoa. É o que a gente mais encontra nos veículos hoje, né? Três pontos, ó, um, dois, três pontos. E aí eu pergunto pra você, qual desses é mais seguro? O diagonal, esse verdinho, o subabdominal ou pélvico, esse azulzinho, ou o de três pontos, esse último que eu desenhei aqui? O de três pontos, né gente? Claro! o de três pontos, né? O de três pontos, né? O de três pontos, né?